Estamos aqui com Paulo Rocha, chefe de cartório da terceira zona eleitoral aqui na capital baiana. Paulo, qual é o documento válido para a justiça eleitoral como comprovante de endereço para o eleitor? Então, é importantíssimo que o eleitor, no alistamento eleitoral, no requerimento do título de revisão ou transferência, ele junte o comprovante de residência, o comprovante de endereço válido. Esse comprovante tem a seguinte formalidade, ele tem que ser atualizado no máximo de 3 meses atrás, então, se estamos em fevereiro, que seja até novembro, de novembro para cá. E também que esteja em nome do eleitor ou de um familiar, no caso pai, ou mãe, ou avó, ou avô, ou tia, ou irmão. Então, esse grau de parentesco tem que ser verificado no comprovante. Caso o eleitor não tenha nenhum comprovante com essas características, há possibilidade também de ele fazer uma declaração de residência, na forma da lei, que ele reside naquele lugar e também aceita. Agora, em situações excepcionais, o normal é ter uma conta de água, uma conta de luz, uma fatura de cartão de crédito, um boleto de IPTU ou algum outro boleto, sempre no endereço e que também com a data, que tem a data para a gente verificar, tem no máximo 3 meses, então, de novembro para cá. E quais são os documentos que comprovariam esse grau de parentesco? Pode ser, no caso de avó, pode ser uma certidão de nascimento, que tem o nome dos avós, a identidade, tem o nome dos pais, tem que trazer sempre. Se é uma tia, aí vai ter que trazer o documento da mãe, o documento da irmã da mãe, para a gente verificar. Ou no próprio nosso sistema da gente, o sistema ELO também, a gente pode fazer essa pesquisa e verificar o parentesco. Fazemos sempre isso. Se está informando que quando é um sobrenome que não é tão comum e que a gente consulta no ELO, o sistema ELO, verifica que se trata de avó, de pai, de tio. Agora, quando o bom é instruir, no caso do eleitor, já dá entrada com esse documento que fica fácil a comprovação do parentesco. E a declaração de residência? Existe um formulário específico, um documento específico que ele possa preencher essa declaração de residência? Os cartórios normalmente enviam por e-mail, vamos até pedir para que fique no site do TRS esse modelo, porque é um modelo livre, informando que reside naquele local, com base na própria lei.